A fazenda não tem concurso e o que é que isso acarreta para o DT da área, para o fisco do Estado? Nós estamos a 21 anos em curso por curva, o que disse que foi em 92. Quando você tem uma boa panacuada hoje, que está envelhecida a maioria de idade na fazenda, você termina com uma certa sobrecarga no trabalho e algumas assuntos que nós achamos que poderia se ter com mais cuidado, de forma mais luxuosa e abarcando o mais pensado de Pernambuco, fica um pouco sem se poder se implementar, até que para, e causa uma sobrecarga de trabalho aqui que nós temos aqui no negócio. E quantas pessoas na área da fazenda hoje estão em idade de se aposentar? Em 2013, pegando aí também em 2014? Hoje podemos acabar com cerca de aproximadamente 150 pessoas em condições de se aposentar, que já podem ir aposentadoria e podem vir na casa, porque tem cheio por dentro da casa. E, atualmente, este ano, com o próximo ano, até 2014, teremos mais de 150, o que totaliza em torno de 300 colegas de condições que poderão se aposentar. Para você ter ideia, o quadro atual hoje, o pessoal da autobus fiscal são 1.361, nós temos em torno de 1.000, um pouco menos de 1.000, e com mais de 300 que poderão ir na casa, ficaremos com 1.700 autobus fiscais, cerca de metade do quadro fazendo esta agação vazia. É o seguinte, há quanto tempo não existe um concurso público para a carreira de engenheiros no Estado do Pernambuco? Veja bem, difícil lidar esse tempo com exatidão, mas certamente desde o período da redemocratização desse país, que a máquina pública foi colocada em segundo plano. Na realidade, eu imagino que o projeto de redução do Estado para o Estado mínimo faça parte de uma estratégia, de sistema de governo. E quanto mais fraco, menos poderoso é o Estado, mais fácil fica a dominação por outros setores da sociedade. E certamente, numa economia liberal, como é essa que existe no Brasil, o governo democrático liberal, o povo é que paga essa conta mais cara, porque o Estado que não é forte não pode oferecer uma melhor condução de vida para a maioria da população. E ainda assim, em sendo um Estado fraco, apenas uma minoria tira partido dessa situação para se beneficiar. O Estado fraco, do ponto de vista de equipe técnica, não permite acompanhamento de projetos à altura, nem execução de obras. Então, o governo delega aquilo que era a função dele para terceiros. E, evidentemente, isso enfraquece muito o poder e as ações de Estado. Nós ficamos à mercê quando agentes públicos do Estado, principalmente na condição, o exemplo específico de engenheiros fiscais, eles ficam limitados a um salário desmoralizante, aviltados, e, muitas vezes, sendo trocado, substituído, pela ação de empresas consultoras para fiscalizar aquilo que era obrigação do Estado. Legenda Adriana Zanotto